Música Dar voz às vítimas e testemunhas das graves violações de direitos humanos. Esse é o objetivo principal das audiências públicas da Comissão Nacional da Verdade. Desde julho de 2012, a CNV percorreu todas as cinco regiões do país. Realizou 15 audiências públicas, nas quais ouviu 148 pessoas, na maioria sobreviventes e testemunhas. Pessoas como Júlio César, de Curitiba, que aos 14 anos viu a tortura no corpo do pai. E eu fiquei meio angustiado com aquela demora e resolvi então descobrir onde que estavam aqueles presos, onde que eles estavam. Eu tinha 14 anos, conhecia muito bem a polícia militar e falei, eles só podem estar lá. E fui eu lá tentar descobrir onde que estavam e por que da demora. Sozinho, subi uma grade, subi uma grade, alguns presos que estão aqui lembram. Quando eu consegui olhar lá embaixo, aqueles cinquenta e poucos presos, a minha visão é que aqueles homens estavam num campo de concentração. Aqueles homens estavam metade de vida, eles estavam aniquilados. O peso da tortura transformou aquele sujeito. E quando eu vi todos reunidos, eles eram magros, não podiam usar ponte nos dentes, cabelo por fazer, não podiam usar cinto, todos eles seguravam as calças, não tinha cadastros, andavam se arrastando. Eles todos reunidos, muito parecido com a cena que a gente... que fica na cabeça imaginária de uma criança, de um campo de concentração, as pessoas naquele nível de vida. Não vi meu pai ser torturado, eu vi o que a tortura fez com meu pai. Minorias também tiveram seus direitos violados, como o Suruí do Pará, forçados a colaborar com a repressão à guerrilha do Araguaia. No avião, aí eu perguntei para um comandante que ia em perto de mim, o que era que ele ia levando, por causa do motivo que ele ia me levando. Aí ele falou assim, ó índio, não precisa perguntar muita coisa para mim não, porque senão se você perguntar mais alguma coisa, eu sou capaz de jogar você fora do avião. Famílias e sobreviventes têm reivindicações. A população precisa de saber e conhecer os seus heróis, conhecer os seus mártires, que estão sepultados onde que ninguém sabe. As famílias têm o direito, o cristão ou qualquer filiação religiosa que elas tenham, elas têm o direito de enterrar os seus mortos. Especialistas e pessoas ligadas a investigações em busca da verdade também falaram nas audiências e ajudam a CNV a preencher as lacunas. E no contexto do desaparecimento forçado de Fernando e Eduardo Collier, Fernando Santa Cruz e Eduardo Collier, você tem o que é, o que o Brasil inclusive foi condenado na sentença da corte interamericana, o chamado desaparecimento do corpo. E esse desaparecimento do corpo tem uma característica específica, que é o dano continuado. De todos os casos que nós relatamos, a família de Marcelo Santa Cruz, Dona Risoleta, Linco e de tantos outros combativos companheiros que nós aqui do Estado conhecemos, não tiveram o direito de enterrar Fernando. E disso foi produzindo uma literatura muito rica, que está nesse livro, Onde Está Meu Filho?, que é o primeiro livro que tenta evidenciar toda a trama de circunstâncias envolvendo o desaparecimento de Fernando e Eduardo Collier. Dois jovens que com 26 anos de idade, no dia 23 de fevereiro de 74, a 38 anos, foram desapareceram, foram sequestrados no Rio de Janeiro. A ditadura dividiu lares. A ditadura me cercava o tempo inteiro. Digamos assim, a primeira momento que eu acho que eu fui prejudicada pelo regime militar foi quando eu entrei na universidade e me deram clandestinamente, que foi o Paulo Fonteles, o pai, me deu para ler o Manifesto do Partido Comunista. E eu comecei a ler, só que o meu pai era militar. À noite, meu pai gostava de entrar no quarto e ver o que as filhas estavam lendo. Ele era assim, não é? Meu pai tinha ido para a guerrilha nas forças repressoras, e eu não sabia. Então, ele viu o Manifesto do Partido Comunista muito escondido, que eu estava lendo. No outro dia de manhã, ele me acordou e eu apanhei muito, porque eu estava lendo o Manifesto do Partido Comunista. A ditadura violou o corpo e a dignidade da mulher. Eu sofri uma violência, várias violências sexuais. Toda a nossa tortura era feita nós nuas, as mulheres nuas, os homens também, os homens também ficavam nus, com vários homens dentro da sala, levando choques pelo corpo todo, inclusive na vagina, no ânus, nos mamilos, na boca, nos ouvidos. A repressão ainda é vista nas delegacias, nos quartéis. Esperar passar por aquela situação, tendo em vista que eu escutava que a ditadura acabou. Mas não tinha acabado, não. Eu continuei ali dentro daquela situação, só por ser amante de um grande professor, Darcy Ribeiro, e por estar lendo, que eu não podia ler, eu fui, dentro do alojamento, fui pego de surpresa, porque eu estava lendo um artigo no jornal, falando sobre Darcy Ribeiro, obviamente que o Brizola também era citado, e de repente eu estava sendo acusado de pertencer partido político, sendo acusado de ser um subversivo. Apesar de tudo isso, as vítimas e testemunhas ainda têm esperança. A verdade é como um sol, que por mais que as nuvens possam cobrir, um dia ela vai aparecer. E isso pautou sempre a vida dele, e ele acreditava profundamente nisso. Este vídeo é dedicado a todas as vítimas, testemunhas e pesquisadores que estão dando sua contribuição espontânea à CNV. Muito obrigado.